E a Challenger Decorações está arrebentando na promoção essa semana. Fechou o negócio no primeiro contato? 5% de desconto em cima do seu orçamento. E mais, você vai ganhar um par de ingressos para assistir Chitãozinho e Chororó. E se o seu orçamento for acima de R$ 1.500, além do par de ingressos, você ganha um quadro como aquele ali. E é uma loja completa, você vai encontrar aqui as persianas, tem Paveflex, tem os quadros para decorar ainda mais na sua casa, papel de parede e as melhores marcas do mercado, entre pisos laminados e carpetes de madeira. Começando, olha, com Eucaflor, saindo R$ 36,90 um metro quadrado colocado, senão está incluso as chapinhas de porta, tá? E Duraflor, R$ 38,90 um metro quadrado colocado, em 4x sem juros. E agora a gente finaliza com Pianoflor, R$ 33,90 um metro quadrado colocado e tem outras marcas para você aproveitar. Aqui na Rua Tuiuti, R$ 2.584 no Tatuapé, de segunda a sábado, 667-63747. Ligue que eles vão até você, Challenger.